Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? O boneque lê pensamentos! Ah, não! O Cebolinha com aquele sorriso no rosto! É um plano infalível! Preciso inventar uma desculpa urgente! Oi, careca! Pensa, Cascão! Pensa, Cascão! Já sei! Vou falar que está previsto pra hoje a maior tempestade de todos os tempos! E eu não vou poder sair de casa! É isso! Sabia que hoje... Vai cair a maior tempestade de todos os tempos? Com esse sol, Cascão! Que desculpa mais flaca! Fraca coisa nenhuma! O tempo pode mudar repentinamente e... Ei! Como é que você sabia que eu ia dizer aquilo? Por causa disto! Desse boné? Ridículo, por sinal! É ridículo, mas funciona! Parece que sim! Ele descobriu o que eu pensei de novo! Não só isso, meu amiguxo! Mas principalmente os pensamentos de uma celta dentuça que atormenta as nossas vidas! Com este boné que o Flanjinho inventou, eu posso ficar sabendo de todos os segredinhos da Mônica! Até se ela tem uma quedinha por você... Que história é essa? Qual é, Cebolinha? Eu sempre desconfiei! Eu só quero ser o dono da lua, seu coió! Se souber o que a dentuça pensa, eu saio na vantagem! Que coisa feia, Cebolinha! Um péssimo exemplo para os leitores! Mas é por uma boa causa! Depois a gente pensa nisso! Isso não vai dar certo! Ah, sim! Eu sei o que você pensou naquele quadrinho, tá? Continuo pensando mesmo! Então, logo depois servir uma pizza de calabresa e... É mesmo, Magali? Shhh! São elas! Depois foi uma de quatro queijos e veio a sobremesa! Ai, ai! A Magali falando sobre comida há uma meia hora! Que chato! E adivinha o que serviram no final? Brigadeiro! É... Magali, vamos mudar de assunto? Por quê? Você não gosta de brigadeiro? Não é isso! Eu só queria contar que... Calma, amor! Já estou acabando! Depois eu... Blá, 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 blá... Quando é que eu vou poder contar? Que o Fabinho Boa Pinta não me convidou para o aniversário dele! Blá, 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 blá... Não diga, Mônica! Cebolinha? Não tinha hora pior para ele aparecer! Dizer o que, Cebolinha? Que você não foi convidada para a festa do Fabinho Boa Pinta! Ah! Sério, amor? Que triste! Por que não me contou? Estou tentando fazer isso há meia hora! Mas você não para de falar dessa festa cheia de comida! Mas eu nem falei do sorvete que serviram no final! Quem contou isso para você, Cebolinha? Ninguém estava sabendo! Será que foi a Denise? Sabendo do quê, Fofis? Que você dorme com uma meia furada? Que ronca quando dorme de barriga para cima? Ou que rói a unha do dedão do pé quando está estressada? Você rói a unha do dedão do pé? Estou passada! Eu nem tenho o dedão do pé! Muito menos unhas! Vai fazer figuração nas histórias do Xaveco, sua linguaruda! Falei demais? Vai ser difícil para o seu boné competir com a Denise! Ela sabe de tudo! Fica quieto, Cascão! Que história é essa de boné? Este boné consegue ler todos os seus pensamentos, Mônica! O quê? De agora em diante eu posso saber todos os seus... Segredos! Quero ver se o seu boné consegue ler os meus pensamentos desse jeito! Não vai dizer nada? O Cascão tinha que atrapalhar mais um plano genial! Que coisa! Pelo menos a Mônica ficou irritada! E ela fica uma gracinha desse jeito! Vamos, Cascão! Cebolinha, é impressão minha ou esse boné tá falando sozinho? São os pensamentos dele, Cascão! Parece que não é só a Mônica que tem segredinhos! O quê? Não! É que... É... Flanjinha! Flanjinha! O que foi? Por que? Você tá todo sujo de tinta! A Marina não gostou nem um pouco de saber que eu podia ler os pensamentos dela! Pena que não deu certo! Qualquer esbarrão no boné faz ele ler os nossos pensamentos em voz alta! Não diga! Eu só queria saber o que as meninas pensam! Como é difícil! E eu? O que a dona da lua pensa? Adivinhem o que eu estou pensando em fazer agora! Calma, Mônica! Prometo nunca mais fazer uma coisa parecida! Estes bonés são perigosos! É melhor que cada um guarde bem seus segredinhos! Fui! Ainda bem que algumas coisas já não são segredos, não é, Cebolinha? Que você é dentuça, golducha e baixinha? Claro que não! Hehe! Hum! Se eu pego esse moleque! Ah! E que você não foi convidada pra festa do... Fabinho Boa Pinta? Oi, Mônica! Tudo bem? Tu... Tudo? Que surpresa! Eu queria pedir desculpas pra você! Seu convite pro meu aniversário caiu atrás do sofá de casa! E por isso que ele não foi entregue! Ainda bem que a minha mãe a encontrou! Espero você lá! Cla-claro! Será um prazer! E você também, Magali! A mamãe reforçou a quantidade de brigadeiros! Vamos, Magali! Já não é segredo pra ninguém que fomos convidadas pra uma certa festa! Cebola! Nessa você se deu mal! Ou o quê? O Fabinho dando mole pra sua namoradinha? Abre o olho, hein! De onde você tilou essa ideia maluca, seu coiô? Ora, do seu pensamento! Ou do seu boné? Como achar melhor? Só você, Plachá, que eu gosto da... Dentuça! Então... Não, Cebolinha! Eu não vou inventar uma máquina que tire alguma coisa do seu pensamento! Hum... Eu dou nove! O que você acha, Cascão? Eu dou oito! Epa! O que estão tramando aí? Nossa, que blabeza! Comportamento três e olhe lá! Vão explicar o que está havendo ou preferem levar umas coelhadas? Não é boa a tática bater nos juízes! Juízes! Do quê? Não tá sabendo? Do concurso de beleza que vai haver aqui no bairro! Todas as meninas vão poder participar e todos os meninos vão votar! A gente fica analisando as meninas e dando nota! Por isso, é bom tratar bem a gente! Por isso, é bom tratar bem a gente! Bom, no meu caso, isso não faz diferença! Eu acho que não tenho chances de ganhar! Como não, Mônica? Como não, Mônica? Como não? Como não? Você é uma das mais fortes candidatas! Verdade? Mas, a Carminha Frufru, por exemplo, ela é bem mais bonita que eu! Aparentemente! Aparentemente! Mas ela perdeu pontos em vários itens! No item Pé, por exemplo, ela atilou nota 2! O pé da Calminha é olível! Sério? Já esse pé? O que você diz, Cascão? Ah! Magnífico! Um pé nota 10! Até compensa os dentões medonhos! O quê? Opa! Calma! Calma, Mônica! Lembre-se que uma candidata a Miss deve ser meiga e delicada! Senão, Pé o Didi cala! Opa! Tá bom! Prometo me controlar! Hum! Não boto muita fé! E você, Cascão? Só acredito vendo! Muito bem, Mônica! Vamos testar você! Está preparada? Estou! Bobona! Baixinha! Minhoca! Ventuça! Gorducha! Anta! Oh, puxa! Ela se controlou! É como você dizia! Uma fortíssima candidata! Fortíssima! Continue assim até amanhã, dia do concurso! E terá grandes chances de ser a vencedora! Ela caiu de leitinho! Ah, Cebolinha! Tenho que admitir! Dessa vez seu plano é ótimo! E vai ficar melhor ainda depois que a Mônica ganhar o concurso de Miss Bailo! Ai, vai ser a marmelada do século! Olas, é preciso! Todos os meninos da lua já concordalam! Em quem vão votar? Na Mônica! Claro! Todo mundo sabe que uma Miss tem que manter a classe! Ai a Mônica não vai poder bater mais na gente! E como ninguém aqui quer mais apanhar, vamos todos votar na Mônica! Apesar de ter outras meninas bem mais bonitas no bairro! Como a... Caminha Fru-Fru! Oi, rapazes! Ouvi dizer que vocês vão fazer um concurso de Miss! É verdade? Claro! Hum... E vocês acham que euzinho devo participar? Claro! E vocês acham que eu vou ganhar? Claro! Ops! Isso só Deus sabe, né? Coitada da Carminha! Vai ficar tão desapontada! Paciência, né? Enquanto isso... Meninas! Vocês não sabem da novidade! Opa! Um, dois! Um, dois! Pelo jeito já sabem sim! Tudo isso é por causa do concurso de beleza? Já te contaram? É! O Cascão e o Cebolinha! E disseram que eu sou uma forte candidata! Você! O que está havendo? Magali! Você que é minha amiga, diz pra elas... Eu tenho ou não tenho chance de vencer o concurso amanhã? Suas bobonas! Parem de rir! A Mônica tem chance sim! Só que quem vai ganhar mesmo, sou eu! Que nada! Vou ser eu! 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 Bobagem vocês brigarem entre si, garotas! A vencedora do Miss Bairro já tem nome! Carminha Frufru! Ou seja, eu! Metida! Que nada! Acontece que eu sei de coisas que você não sabe! O quê? Só vou dar uma dica! Cuidado com o seu pé! Hihihihi! Hã? Ela ficou encucada, hein, garotas? Bem feito! É! E aí? Vamos brincar juntas pra comemorar? Não brinco com concorrentes! Nem eu! Já fui! Que bobas, né, Magali? Então brincamos nós! Ah! Sinto muito, Mônica! Mas tá na hora do meu banho de espuma embelezador! Puxa! Estão todas piradas por causa desse concurso! Não vejo a hora disso terminar! No dia seguinte... Grande concurso de Miss Bairro! Puxa! Ficou legal, hein? Claro! Foi eu que pintei! E agora, Cebolinha? A gola é só espelar as candidatas! Quando elas chegarem, a gente finge que examina elas! E escreve o nome da vencedora no papelzinho! Mas é claro! O nome vai ser o da Mônica! Psss! Vem vindo alguém aí! Oi! Cheguei cedo? Essa voz! Aninha! Ai, Titi! Me achou bonita, foi! Muito! Muito! Fica lá! Desse jeito a Mônica ganha fácil mesmo! Logo! Olá, meninos! Cascuda! Você tinha que tomar banho! Oi! Gostaram do meu look frutas tropicais? Mônica! Aonde vai? Opa! Ai, Cebolinha! Estão todas tão arrumadas! Não vou ter chance! Claro que vai, Môniquinha! Você embeleza o concurso! Muito bem! Já que estão todas aqui, vamos começar! Um minutinho, por favor! Será que cabe mais uma? Cá, 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 Mônica, Bru, Bru! Claro! Seja bem linda! Quero dizer, bem-vinda! Podemos começar a votação! Cada um escreve o nome da sua favorita no papelzinho! Agora depositem todos os papeizinhos aqui! Ai, tô tão nervosa! E vamos contar os votos pra ver quem é a Miss Bailo 94! Que é claro, deverá se pôr muito bem durante todo o ano pra não perder o título! Hehe! Estamos feitos! Chega de suspense, Cebolinha! Lê logo isso aí! Tá bem! O primeiro voto é para amor! Digo, calminha, Fluflu! Calminha, Fluflu! Mas o segundo é pra... Calminha, Fluflu, também! Calminha, Fluflu! Calminha, Fluflu! Calminha, Fluflu! Calminha, Fluflu! Todo mundo votou na Calminha, Fluflu! Calminha, Fluflu! Ih! Parece que deu zebra, né? Então sou a Miss Bailo? Ai, ai! Gostaria de dizer algumas palavras! Sempre sonhei com este momento! E blá, 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 blá! Como isso pôde acontecer? Eu pensei que ninguém ia votar na Carminha! Por isso achei legal dar um voto de consolação pra ela! Gozado! Eu também! Eu também! E eu? Blá, 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 blá! Seus bobos! Esplagaram o plano! Ela pra votar na Mônica pra bobona falar de azulclinar a gente! Shhh! Ixi! Sujou! Ih! Eu entreguei tudo! Foi! Foi! Isso é pra vocês aprenderem a não enganar uma candidata a Miss! Ui! Hum! Eu sabia! Eu sabia! Foi marmelada! Foi nada! Eu ganhei! Amigas de novo, Magali? Claro, Mônica! Vamos brincar! Tão vendo? Tão vendo? Seus tontos! Incompetentes! Epa! Não vem xingando a gente, não! A Carminha ganhou por unanimidade! Podemos saber em quem o senhor voltou por acaso? É! Na Carminha, Fluflu! Achei que não ia fazer diferença! Senão ela ia ficar tão tristinha, né? Ai! Jura, Cebolinha! Vocês merecem um beijão! Sou Miss! Ai, ai! Sabe de uma coisa, turma? Acho que o plano não deu tão helado assim! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Clique em uma delas e continue! E agora, você tem quatro historias aparecendo! E aí! O que é isso?